O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. Mas debuchado na sequência. Ai, é tanta pedra e eu nem trouxe meu capacete. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra.